Pessoal, vou iniciar mais um vlog. Ignora esse espelho sujante que eu não vou limpar porque a gente vai desmontar ele. Inclusive a continuação da arrumação da mudança do vlog anterior, né? Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu já estou fazendo, ó. Pedi pra Luísa tirar todos os nossos sapatos, ela já tirou dela. Eu coloquei aqui, ó, nesse negócio. Aí aqui tem essa caixa de... Que é pano de cama que eu coloquei. Não mostrei pra vocês, mas aí eu resolvi gravar. Agora tô tirando o meu, vou deixar só alguns. Da Luísa também, porque a gente vai me dar só no outro sábado. Hoje é segunda, então tem uma semana inteira. Então tem que deixar algumas coisas pra gente usar, né? Durante a semana. Que chique. Ela tá tirando que eu também vou colocar num saco desse aqui, ó. Graças a Deus eu tenho esse saquinho que eu sempre guardo. Eu nem lembro o que eu comprei. Ah, esse daqui foi as coisas do Matias, ó. Não, mãe, mas... Do Kitty Burst. É um que ajuda, gente, pra guardar essas coisas aqui. Agora eu vou deixar só alguns sapatos meus. Gente, aí eu coloquei aqui, ó. Coloquei um sapato com o sapato da Luísa. Esse é meu, aí aqui é a roupa de cama. Aí tá tudo aqui no cantinho pra quando o Mac chegar ele descer. Porque eu não vou descer aqui na escada, é muito pesado. Gente, tô fecante. Será que tá muito pesado? Aí eu vou deixar aqui pra ele descer. E depois a gente tentar levar no carro mesmo. Ó, tem bastante caixa ali. Já desmontou o berço. Vou descer com aquilo. Com os brinquedos da Luísa. Eu vou organizar tudo que dá pra organizar. Tem uma pausa na arrumação da mudança. Porque agora eu vou passar essas roupas aqui do Matias. Que tem muita roupa, ó. Porque é tudo pequenininho, mas é muita roupa. Aí eu vou passar pra já levar tudo passadinho arrumado. Ele tá ali. Acabei de dar o leite pra ele. Tá até aqui, ó. Ele deixou um pouquinho. Aí ele tá ali. A Lulu vai ficar com ele. Pra mim passar aqui. Ela só tá terminando de se arrumar. Passando maquiagem. Aí, gente, é que dá uma bagunça. Porque eu tô nessa função aqui de organização. Então tá assim, ó. Aí eu tô tentando desvaziar o que eu consigo do guarda-roupa. Pra poder já deixar tudo arrumadinho. Deixa eu só mostrar pra vocês como que ficou aqui, ó. Aí tá tudo aqui. Tudo isso aqui, ó. É pra... Como é que eu descer? Pra gente pôr no carro e tentar levar. Essas coisas que tá aqui, ó. Ainda tem algumas coisas lá embaixo do Matias. Isso daqui eu vou passar. Que é da Luísa também. Que eu quero levar tudo passadinho. Aí aqui, ó. Tem esse espelho. O berço. O ventilador. O berço a gente já quer montar. Porque ele cabe no carro. Então dá pra levar e montar lá rapidão. Aí agora, ó. Vamos Matias aqui, gente. Ele tá rindo, mamãe. Gente, ele tá tão brincalhão. Fica rindo agora. Olha isso. É. Aí eu dei banho nele já. Porque ele tava com muita cólica, gente. Ficou chorando muito. Aí eu dei banho nele. Coloquei esse macacão. Ele tá aqui deitadinho. Vai dormir mais um soninho. Né, mamãe? É. Eu vou enrolar ele que tá frio. Tá. Eu vou fechar a janela que eu deixei aberta pra entrar um ar, gente. Porque tava muito fechada as coisas. Mas agora eu vou enrolar pra ele dormir. E vou passar as roupas. E a Luísa que coloca ele pra dormir. Porque ele... A Luísa sabe, gente. Ele dorme rapidinho no colo da Lu. Gente, tinha até esquecido de gravar pra vocês, né? Mas eu comecei a embalar algumas coisas da cozinha. Eu tô embalando aqui essa parte de vidro. Aí eu vou colocar aqui que é vidro. Vou deixar no cantinho. Porque eu vou levar pra não quebrar. Porque eu tenho muito medo de quebrar. Aí eu acabei de lavar a louça aqui. É porque assim, gente. A gente tinha dado uma saidinha. Aí eu voltei. Comecei a arrumar e esqueci de gravar. Tava gravando. Mas ó. Uma caixa aqui. Já vou deixar no cantinho. Porque amanhã... Aliás, quando mais que chegar hoje a noite a gente vai pôr no carro. Pra amanhã eu levar. Aí eu tô fazendo isso. Vou colocar mais uma caixa aqui de vidro. Coloquei esses meus negócios de mesa aqui. Que eu esqueci o nome de jogo americano. Pra apoiar. E vou colocar alguns vidros. Tipo copa. Essas coisas eu não vou colocar agora. Eu tô mais guardando essas coisas aqui que eu não uso muito. Que tá aqui. Aí é isso. E aqui também, ó, gente. Essa daqui já é pra levar também. Que eu coloquei no vídeo anterior, né? Essa TV também. Eu vou tentar ver o que eu vou fazer com ela. Porque eu não sei se ela tá funcionando. Porque faz tempo que a gente não liga ela. Mas eu não sei. Eu vou ver aqui. Ah, eu vou guardar essas coisas aqui, ó. Tipo isso. Que não tem necessidade. Aí eu já vou guardando aqui. Eu tô enrolando com... Os meus paninhos de prato. Porque a única coisa que tem pra eu não quebrar essas coisinhas mais delicadas. Tipo meus copos ali. Aquelas taças eu já vou colocar também. As jarras. Porque a gente não tá usando muito. Gente, eu consegui embalar quatro caixas dessas. Ela não é muito grande, ó. Ela tá... Duas mãos e meia da minha. Como vocês podem ver, ó. Aí eu escrevi tudo vidro, vidro. Pra não ter perigo de quebrar. Mesmo que eu vou levar pra me ter cuidado também. Aí... Mas tem muita coisa ainda pra guardar. Essa daqui só foi o que deu pra colocar aqui. Olha isso. Essas coisas ainda. Não vou separar porque a gente vai... Usando, né? Durante essa semana. Que a gente vai mudar sábado. E hoje é segunda. Aí tem isso aqui também. A mesma coisa. Dos armários também. Nem vou mexer porque a gente usa. Tem panela que a gente usa. Pra gente não ficar sem nada. Da geladeira ali. Tem aquilo. Gente, a lavanderia tá uma bagunça. Eu vou mostrar aqui rapidão pra vocês a bagunça que tá aqui nessa casa. Então vocês ignorem, né, gente? Por conta da bagunça que tá aqui. Por conta que é mudança. Então tá essa correria. Muita roupa ali do Matias pra lavar. Que ele é de molho. Que eu já vou pôr na máquina. Ó. Essa eu já bati. Mas não tem não de estender. Tem que esperar essa secar. E olha isso, gente. Aqui é o tema que eu tava mexendo ontem. Deixou assim. Ó. Ele tirou aqui. Eu mostrei pra vocês já. Aí tá aqui, ó. Desse jeito. Aqui embaixo. E olha que eu tirei algumas bagunças daqui. Mas é assim. Deixa eu mostrar desse lado aqui. Olha isso, gente. A bagunça que tá. O chão tá sujo. Não tem nem como limpar. Por conta da... Que não tem onde colocar as coisas. Também não vou... Assim, gente. Eu não vou limpar agora, né? Mas antes da gente sair daqui. A gente vai deixar, tipo... Tirar os lixos. Deixar o básico arrumadinho. E outra coisa que eu queria falar com vocês. Também ignorem esse pedido que tá sujo. Porque... Vou limpar. Mas o que eu queria falar pra vocês é que... Eu não consegui lá na casa fazer o tour. Eu vou ver se eu vou amanhã de manhã. Quando eu for levar essas coisas, eu já gravo o tour. Então, esse vídeo aqui vai antes do tour, gente. Perdoe, mas vai sair o tour. Lá é muito legal. Não vejo a hora de gravar esse tour pra vocês. Não vejo a hora de mudar, gente. Porque a bagunça reina aqui. Agora eu vou subir lá em cima. E vou mostrar como que tá lá em cima pra vocês. Porque aqui vocês já viram, né? A zona. Deixa eu mostrar a cozinha aqui. A bagunça que tá. Tá vendo? Falei que eu lavei a louça. Diminui um pouco da bagunça. Porque a gente tá mudando, mas tem que ir vivendo, né, gente? Comer. Fazer as coisas. Então, tá assim, ó. Vou subir lá em cima pra mostrar pra vocês como está a bagunça. Isso aqui tá a pior parte. Olha isso. Vou pedir pro Michael descer, como eu falei. Mas olha o quarto da Louie, do Matias, como tá. Na verdade, esse quarto eu nunca fui do Matias. É porque a gente nunca decorou. Aí eu vou pedir pra ele descer com essas coisas. Tudo que der no carro, a gente vai colocar. Isso aqui, tudo. Olha o meu quarto. Tá bagunça aí. Olha que eu organizei muita coisa. Passei roupa, guardei tudo. Gente, deixa eu mostrar outra coisa pra vocês. Olha aqui, ó. O banheiro, como está. Isso daqui, gente, não é xixi. É porque eu dei um banho quase agora no Matias com chá de camomila. Porque ele tava com muita dorzinha, chorando muito. Aí eu coloquei camomila. Mas eu vou limpar isso daqui pra deixar tudo limpinho. Mas isso daqui é camomila. Tá? Vou limpar essa banheira. Vou higienizar ela toda bonitinha. Tirei tudo daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. E é isso. Tô tentando colocar tudo em ordem. Essa mochila vai ficar porque a Luísa volta às aulas. Porque volta às aulas da Luísa essa semana. Quarta-feira. Então eu vou ter que estudar e a gente ainda vai estar aqui. Estamos em outro dia. Eu tô aqui no apartamento porque eu vim gravar o tour pra vocês, né? Como eu tinha prometido. E não tinha conseguido gravar. Então eu vim aqui hoje. E também vim aproveitar pra dar a limpada aqui no... Na lavanderia, gente. Porque ficou faltando a lavanderia que tava bem suja. E eu não tava conseguindo lavar. Então eu vim aqui. Eu trouxe um banquinho pra... Pra poder limpar. Me ajudar a auxiliar a limpar os armários. E vou mostrar tudo pra vocês, gente. Tô cansada. Gravei o tour. Não sei se eu vou colocar antes ou depois desse vídeo. Não sei qual vídeo eu coloco primeiro. Provavelmente do tour que a gente tinha prometido. E depois eu dou sequência a esse vídeo, gente. Mas eu vou prender aqui meu cabelo. E vou começar a limpar. Porque daqui a pouco eu vou sair. Que é a aniversidade do meu sobrinho. A gente vai dar um passeio. Com ele. E eu tenho que gravar logo isso, gente. Olha isso. Tô bem gordinha, gente. Graças a Deus aqui tem academia. Eu vou conseguir fazer. Mas é isso. Eu coloquei uns shorts. Essa blusa aqui pra poder... Limpar, né, gente. Pra poder organizar aqui. Que é melhor pra mim não manchar a minha calça. Agora eu vou lá limpar. E vou tentar mostrar pra vocês. Gente, eu trouxe esse banquinho aqui. Que eu vou tentar... É arrumar ele aqui, né. Limpar tudo aqui. Gente, o banquinho é pra limpar esse negócio aqui, ó. Que tá muito sujo. Vamos mostrar pra vocês. Aqui não vai dar. Que tá muito... Ó, aqui, ó. Olha isso, gente. Eu não vou colocar nunca a minha roupa aqui. Aí eu vou tentar limpar aqui. Essa parte aqui também. Se eu não conseguir, eu vou pedir pro Michael limpar depois. Tem que limpar também esses negócios aqui, ó. Hoje eu vou ficar na lavanderia. Tirar essa sujeira daqui. Gente, que não sei. Quero comprar algum produto pra tirar essas manchas. Ó, que eu até tenho tirado outra vez e não consegui. E limpar isso aqui, ó. Focar nisso que é o mais importante hoje. Porque a cozinha eu limpei. Mas depois eu vou dar outra limpada. E os armários eu dou depois. Eu não mostrei pra vocês no tour, né, gente. Acho que o tour vai primeiro. E depois eu limpo os armários. Porque os armários, até que a gente mudar... Antes de eu colocar as coisas, eu consigo limpar. Aqui eu tinha deixado com candida, ó. Mas tá bem, com bastante poeira. Aí eu vou focar nisso agora. Não vou gravar mostrando aqui pra vocês, gente. Porque eu não tenho tripé aqui. Não tenho nada pra apoiar. Aí eu vou gravar, eu vou limpar. Depois eu mostro pra vocês. Senão eu colocaria gravando aqui. Gente, eu limpei aqui, assim. Não limpei 100%. Porque eu vou ter que comprar alguns produtos pra tirar esse negócio aqui. Tirar a mancha que tem ali no... Nesse negócio aqui, ó. Vou fechar mais o tour na pia. Aí eu vou ter que ver se eu acho algum produto bom que saia essas manchas. Porque eu acho que saia. E também ali em cima, nesses negócios aqui, o Michael vai ter que limpar. Porque eu não consigo, eu não alcanço mesmo com o banquinho. Aí tá aqui e depois eu vou limpar mais. Se eu limpar as paredes também, ó. Tá bem mais limpa. Olha aqui, gente. Olha a diferença disso. Agora depois eu vou limpar só do outro lado, que eu não consegui limpar. Que é o banheiro, porque tava com... Não tinha banquinho, mas agora tem. Aí aqui tá assim, gente. Agora eu vou embora. Vou pegar minhas coisas aqui. Porque eu vou dar uma saidinha, como eu falei pra vocês. E provavelmente amanhã eu venha trazer algumas coisas aqui. E termino de limpar. Aí eu vou ver se acha esse produto. Que é só isso que eu falei pra vocês que falta. Então, gente. É isso. É... Eu acho que eu vou até finalizar o vídeo, porque eu não tenho mais o que gravar pra vocês. Eu vou gravar a parte 3 aí, de arrumando as mudanças. Porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Porque eu estou arrumando aos pouquinhos, gente. E como eu falei pra vocês, a Luísa tá lá embaixo. Agora eu vou descer, vou pegar ela. Vou passar lá em casa. Vou tomar um banho, porque eu vou dar uma saidinha. E é isso. Então, eu não vou gravar pra vocês. Não sei se eu gravo ou não. Porque eu vou... Na verdade, assim. De aniversário do meu sobrinho, a gente vai no cinema. Mas vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça do seu like, do seu comentário. Isso é muito importante. Se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito. E um grande beijo. Até o próximo vídeo, gente. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.